O Bebê-Aranha tinha uma mega missão de derrubar várias pessoas Um pouco quantas malucas no Cristo Redentor Papai, começamos aqui com um narrador Derruba essa galera, faz choque Toma 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 Toma, 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 toma Yeah Não calma O que papai? Pera aí Homem-Aranha estava indagando o que estava acontecendo Ninguém ouvia ele Pera aí Vamos saber a história que ele quer contar Pera aí Vem papai Aqui a gente tem uma caçambola Com uma moto na caçamba E aqui uma carinha rebelde na cor dessa mulher O que será que você está escondendo, Mulher Hulk? E Homem-Aranha então desconfiava da sua melhor amiga, Mulher Hulk, no topo do Cristo Redentor Quando ela disse O que será que ela tinha para esconder? O que? Quer dizer que eu tenho um carro verde e eu sou verde e eu estou escondendo alguma coisa? Vocês estão equivocados, eu não tenho nada a esconder Ela já ficou toda ansiosa e estava fugindo Para tentar disfarçar a esquizofrenia, ela entra e sai da Karen Rebel Mas Homem-Aranha não tem papas na língua Pega a Karen Rebel, dá uma resinha, mira nela e grita Eu sou a macrêa Misteriosamente beberam, eles já ficaram sozinhos E ele ia ter que ir atrás de tudo isso Ai papai Ai papai Não, eu vou cair Falta papai, eu caí Bebe-aranha estava caindo Rolissando no meio daquele mato Mulher Hulk estava atrás dele E o seu pai estava maluco Entra na Karen Rebel, a gente que a polícia vê Sai daqui e morre Sai fora, porque eu sou maluco Papai, você é maluco Papai, o que foi? Agora seu trouxa, porque na verdade eu escondi por baixo de todos os panos A culpa de tudo isso não era da mulher Hulk Eu que sou o verdadeiro vil Bebe-aranha estava sendo sequestrado pelo seu próprio Não, é o Venom We are Venom E eu adoro pães, pulmões E choro De tequila Pera ai Aonde você vai me deixar, Venom? Eu não sou seu filho E eu não sou o objeto Fala carro lixo Eu vim até a minha casa pegar a minha Lamborghini E agora você vai ser sequestrado em alto padrão Com certeza, irmão Eu vou pegar a Karen Rebel do meu pai e fugir Eita Pra Karen Rebel que é explodido Venom esqueceu que a Karen Rebel estava no modo invencível Somente a Morphe estava pegando fogo Agora, ele tinha arrumado um problema maior que a sua cabeça O bebê-aranha com uma Karen Rebel invencível F cause A única forma de você salvar o seu pai, pobre Peter Parker, é você chegando na praia A única forma de eu conseguir fazer isso, é eu ir lá na praia com a mulher Hulk, vou atrás dela pra ela me ajudar, mulher Hulk, eu quero você Bebe aranha estava em maus lençóis, o que isso deveria fazer? Eu não consigo sair daqui Hulk, eu não sei o que ela manda É isso mesmo Anelidias, nós devemos dominar Los Santos e acabar com todos os escorpionários da gangue daquele mercenário da Dodd-Ram É isso mesmo, e não podemos deixar com que o meu filho e aquela lacraia descubram nosso plano para dominar o mundo Eu peguei os tentáculos do Doutor Octopus e botei em mim, até no talo Exato, só que o chip inibidor fritou, e por isso eu fiquei perverso E olha o que eu faço com o helicóptero, estou voando a minha área Meu Deus! O pai do Bebê Aranha tinha ficado mal Shiluke com seu corpo todo lindo iria tentar enganar aquele Homem-Aranha Vamos ver o que vai acontecer Bebê, deixa comigo, eu vou hipnotizar ele com a minha beleza Tomara que a gente chegue para os tubarões Olá gente, eu queria tirar uma dúvida e eu não sei onde fica o Pier Será que você pode me ajudar, moço? Opa, alienígena, você é uma alienígena Olha só, vem aqui verdinha, eu vou te levar até o Pier, tá bom? Tá bom Você conhece a cidade? Você quer um personal tourist para te ajudar, para te mostrar as localizações? Eu queria muito, 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 porque eu estou me sentindo perdida Olha, tá vendo ali, você tem visão ampla? Ali na frente tem o Pier, ó Uau, era ali tão pertinho, que bovinha que eu sou Mas eu vou lá com você gatinha, vem cá, ETzinha Começando o processo de habitação da terra Homem-Aranha já pensava nas futuras gerações que ele iria fazer junto com a ET Mas ele não esperava que a ET na verdade era uma interesseira E estava fazendo tudo isso para seduzi-lo e fazer uma trollagem com uma aranha Venha, chegamos Olha só, essa praia é pior do que a praia de Salvador Você não pode chegar perto, porque os tubarões vão ver você E não vão querer nem saber se você está madura ou não Eles vão amassar Exato Eu tenho muito medo de um tubarão Mas eu estou... Hã? Que isso, tubarões? Não, não, não Não, não Não, você jura Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Estava com uma injeção no seu antigo Ele tirou essa ideia do fundo do baú E iria aplicar no seu pai Papai! Ei! Vamos fazer uma forma maior do tubê Volta sim, meu papai! Toma! Toma! Yes! Volta sim, normal! Toma! Toma! Papai! Ai! Ai! Você me mandou também! Eu voltei Agora eu sei muito bem quem eu sou Que bom que eu falei quem você é Você não é o Venom Hã? Eu não sou o Venom E você gosta do suco? Eu sou o não binário E você pra mim É uma ameaça à terra Então É de acordo com a minha lei do meu cu